Brasileiro feminino Tiradentes e Rio Preto de São Paulo, estádio Albertão, o Tigrão precisa de uma vitória, vamos ao jogo. Tiradentes cria espaço, Andressinha dribla a defesa, mas a bola ganha a linha de fundo, isso aos 9 minutos do primeiro tempo. Bola lançada na área e Milene sozinha abre o placar, Rio Preto 1, Tiradentes 0, gol aos 16 minutos. Jogada de craque, Magá dribla duas zagueiras e chuta com categoria, mas a bola encontra o travessão das paulistas. Aos 45 minutos Tiradentes chega com Andressinha, Andréa rebate e Daiane pega o rebote, a bola sobe, levando o perigo ao time do Rio Preto. Aos 48 minutos Antônio Dib aponta para o centro e encerra o primeiro tempo. Tiradentes 0, Rio Preto 1. Logo a um minuto de jogo do segundo tempo, Milene marca seu segundo gol e o segundo do Rio Preto, falha da zaga. Rio Preto 2 a 0. Aos 7 minutos Vilma do Tiradentes por cobertura, excelente defesa da Andresa para o Rio Preto. 17 minutos Tiradentes diminui, Andressinha golaço no canto, Tiradentes 1, Rio Preto 2. Em seguida aos 22 minutos outro golaço do Tiradentes, empata o jogo. Magá cruza Vilma no meio pulo, deixa tudo igual, Tiradentes 2, Rio Preto também 2. Aos 38 minutos, Daiane cobra falta para o Tigrão. A torcida grita gol, mas a bola pega a rede por cima do travessão das paulistas. 47 minutos, o tempo fecha e o clima não é bom. Simone do Rio Preto é expulsa. O árbitro aproveita e termina o jogo. Tiradentes 2, Rio Preto também 2. 11 minutos, 10 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 minutos, 11 minutos, 10 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 minutos, 11 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 11 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 minutos, 10 minutos, 11 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 minutos, 12 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 11 minutos